Olá! E aí? Procurando casa em condomínio fechado e com excelente condomínio? Confira o tour por este belíssimo imóvel, localizado no Vila dos Lagos em Ponta Negra, um dos melhores condomínios da cidade. Com lazer completo, piscina, áreas sociais, quadras de tênis, campo de futebol, uma imensa lagoa e muito mais. Curta a família, chame os amigos e desfrute tudo o que há de melhor para lhe oferecer. O imóvel possui arquitetura moderna, com destaque para o ótimo acabamento, e possui uma área construída de 450 metros quadrados, uma maravilha, né? Com localização privilegiada, o imóvel possui acesso a diversos serviços. Escolas como o Salesiano Dom Bosco, supermercados, praias, você escolhe. O imóvel possui ampla sala para três ambientes, área e quintal, garagem espaçosa. Uma ampla cozinha com despensa, área de serviço, dois quartos, isso tudo só na parte terra. No andar superior, sala íntima, três amplas suítes, com destaque para as varandas. Outro destaque desta linda propriedade são os amplos espaços, sem dúvidas, conforto é a palavra-chave deste imóvel. E aí? Tá esperando o quê? Entre em contato, tire todas as suas dúvidas, agende a sua visita, e venha conhecer esta oportunidade com excelente localização, entre Ponta Negra e Nova Parnamirim, pertinho de tudo. A poucos metros da Avenida Ayrton Senna, do Colégio Salesiano Dom Bosco e do Rede Mais Selequite, teremos o maior prazer em atender você.